Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre que diabos aconteceu com o PES 2022. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. Vira Prime lá na Twitch para ajudar o canal, você tem todos os benefícios do Amazon Prime e pode ajudar um canal de graça na Twitch, o meu, é claro, senão você vai tomar um bloco aqui e lá. E se você for comprar um console de nova geração, link na descrição para jogar o PES. Comprar um console de nova geração para jogar o PES, cara. Pô, daquele trailer incrível do Messi que você ignorou no canal, Baltar. Você ignorou o trailer incrível do Messi ano passado. Bom, eu ignorei aquele trailer ridículo do Messi porque eu não acredito nessas porras já desde o Final Fantasy 7, cara, na E3, lá de 1996, né? Quando a Square mostrou aqueles bonequinhos, todo mundo, caraca, como é que vai ser o jogo? Quando chegou na hora, o jogo era o bonequinho cabeçudinho. Tudo bem que eu gostava, né? Mas a galera ficou hypada com aquilo ali. Então, aqueles trailers do Killzone, né? Do PlayStation 3, na época, aí vem a Konami com um teaser do Messi feito na Unreal. A gente sabe que a Unreal faz coisas incríveis. Quando foi que você viu uma coisa realmente incrível em jogo com a Unreal? Talvez o Final Fantasy fazer remake seja a melhor coisa que a gente tem com a Unreal hoje em dia, né? Então, a Konami decide mudar a engine do jogo para o motor do jogo para Unreal, né? E ela dá a desculpa de que não, olha, a Fox Engine chegou no máximo, chegou no ápice, a gente não consegue mais mexer. E agora a gente vai fazer o PES, que ainda vai ter, vai ser muito melhor, a gente vai trazer inovações no PES e vai ser na Unreal, né? E a Unreal já era a engine usada no PES Mobile, que é horrível, horrível, né? Eu sei que tem uma cacetada de jogadores, que a galera gosta dessa porra, que a galera não tem condições de comprar um videogame, não tem condições de comprar um PC para jogar, ok. Eu acho que deve existir os dois, né? Deve existir os dois. Mas essa é a minha cabeça de consumidor, né? Como consumidor, eu penso o seguinte, eu penso assim, o jogo tem que ser o melhor possível, mesmo que eu não tenha dinheiro para comprar. Não, eu não tenho dinheiro para jogar. Foda-se, um dia eu vou jogar, né? Eu não vou zerar na série do BR, né? Um dia eu vou jogar. Para mim, o jogo de futebol, o jogo de esporte tem que ser cada vez melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Não entra na minha cabeça, como consumidor, democratizar a parada, né? Vocês sabem que eu não sou um democrata, né? Não, vamos englobar aqui para que as pessoas tenham chance de jogar o nosso game. Não, vai para o caralho, não. Aí o jogo é uma merda, né? Porque tem que rodar em celular ruim. Já tem que rodar em computador ruim, né? Tem que rodar em celular ruim, tem que rodar em console velho, né? Então, para mim, o jogo tem que ser sempre melhor. Mesmo que eu não tenha dinheiro para comprar. Um dia eu vou ter, né? Eu vou trabalhar mais, me esforçar mais para poder comprar a parada. Aí a Konami chega. Deve estar ficando difícil, talvez o japonês deve estar ficando inteligente, né? Porque a Konami está enganando o japonês com aquelas máquinas de caça níquel lá já há anos. É a empresa que conseguiu destruir o Metal Gear. Acabou o Metal Gear. Acabou o Silent Hill, né? Fez uma parceria com a Bloober Team para poder lançar o Silent Hill novo. Talvez seja o Silent Hill. Com a empresa que fez Bruxa de Blair, Layers of Fear, né? E também o The Medium. Essa é a empresa que a Konami escolheu. Ok, é uma empresa que faz jogos interessantes. Mas, porra, escolher esse... sei lá, não sei. Escolher esse uma empresa muito maior, né? Para fazer a parada. Um estúdio muito maior. Mas escolheu essa daí. Tartaruga Ninja. Não sei mais o que aconteceu com o Tartaruga Ninja. Que era um clássico, né? Nos anos 90 ali do Nintendinho. Chegou até uma versão bem maneira para o 360. Castlevania. Castlevania. Acabou. Acabou o Castlevania. Acho que o último Castlevania que prestou realmente foi o Symphony of the Night. E... depois teve aquele Shadow of... Shadow of alguma coisa. Castlevania é Shadow of the Colossus. Sei lá. Aquela porra lá. Que era uma imitação do Devil May Cry. Que... não pegou. A galera teve um e dois. Depois acabou. Então a Konami, ela... Vai desistindo, né? De... e... O único jogo que a Konami tinha na mão era o PES. O único jogo que a Konami tinha na mão era o PES. E o PES... ele vinha sendo acertado... Com passos de formiga, sem a vontade. O PES 2021... Que os caras lançaram umas correções ali... Que só os inteligentes podem ver em relação ao 2020. Quando você pegava ele... Você editava a câmera... Você editava o jogador... Você botava a mod... Você falava... Caralho... Pô... o jogo é maneiro, cara. Mas aí... Você entrava num... Chegava a um ponto... Que... O jogo exigia melhorias... Que você não podia fazer via mod. Melhorias de inteligência artificial... O jogador desligando... Deslizada... É aquelas coisas que a gente sempre falou aqui. Então... Os caras tiveram... 2020... Todo... Depois que lançaram o jogo 2019... Lançaram 2020... A gente teve 2020 todo... 2021 todo... Para a empresa... Resolver esses problemas. Resolver esses problemas. As pessoas pedem licença no PES... Pede mais... Mais... Coisa para fazer... No online... Que o online do PES... Você comparando com o FIFA... Você vê as lives dos caras... Pô... As caras zoando pra caralho... Música... Trap... Pô... O cara joga o controle na televisão... Quebra o videogame... A live do FIFA... Parece que é uma... Uma... Uma festa cheia de puta... Né... Todo mundo se pegando... E você foi convidado... Para essa festa... Mas você está em casa... Tendo que tomar conta do teu irmão... É... De... 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 3... 4 anos... De 7 anos... Que foi te xingando... Te batendo... Tu não pode bater nele... Que teu pai te bate... E ainda jogando... Free Fire... No mobile dele... Ou o PES Mobile... Jogando o PES Mobile... Você tem que ir tomando conta... Do moleque... Então... O PES... Ele tem esse problema... De não ter nada no online... Mas eu acho que se você chegar... Para a comunidade do PES... E falar assim... Cara... Que que vocês querem... O cara vai falar... Pô... Quero que o jogador não desligue... Quando a bola... Bate num outro jogador e sobra... Eu quero que o goleiro... Não seja teleguiado... Eu quero que o jogador... Pare de deslizar... Eu quero que o drible... Seja mais responsivo... É isso que a galera quer... É isso que a galera quer... Se você não pode me dar isso... Pelo menos me dá um online decente... Pelo menos me dá um online decente... Então... A Konami tinha tudo... Nesses dois anos... Para resolver... Esses problemas... Caras... Que eram... Simples... Se você tem dois anos... Para resolver esses problemas... Porra... Foca nesses problemas... Mas o que que os caras focaram? Os caras viram... A gente não compete mais com o FIFA... O FIFA, filho... Está nadando de braçada... O Zaro está lá rindo à toa... Agora tomando champanhe lá... Porra... Depois daquela... Porra... A gente até melhorou o FIFA... Cara... Porra... Se o Zaro soubesse que ia ser essa merda... Tu acha que ele ia se dar o trabalho de melhorar... Aquela porra lá de botar hiper motion... De melhorar o oleiro... Botar a defesa do FIFA 94 de volta no FIFA... Tu acha que o Zaro ia ter... Esse trabalho... Os caras melhoraram... A EA melhorou a porra do FIFA... Está uma merda ainda... Provavelmente está... Provavelmente quem gosta de futebol... De verdade... Vai ficar sem jogo de futebol... Né... E... Quer dizer... A EA... Que ninguém espera nada... Traz uma parada decente... A Konami que tem uma única franquia na mão... Dela... Que é o PES... Os caras só estão fazendo PES... Os caras pegam esse ano... Para fazer o que? Perdemos para a EA... Né... O nosso PES... É uma... É uma... É uma vergonha... Não vende... Né... A galera prefere o FIFA... É... Vamos fazer o seguinte... Como o nosso mobile vende... Né... E mobile... A Konami botou lá... 400 milhões de downloads... Né... 400 milhões de pessoas... Provavelmente... Estalaram PES... Né... Não sei quantas jogam... É... A gente tem... É... O PES vencendo o FIFA no mobile... Né... Então... Vamos fazer o seguinte... Vamos englobar tudo... Foda-se... Foda-se... Engloba tudo... Todo mundo joga contra todo mundo... Porra... Ninguém solta a mão de ninguém... E quando você faz isso... Um lado vai ser prejudicado... Né... E a Konami decidiu prejudicar a base antiga de jogadores... Né... A galera que vem lá... Do... 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 Superstar Soccer... Do Super Nintendo... A galera que vem lá... Do In-Eleven... Do Playstation... Né... Do In-Eleven 1... Do In-Eleven 2... Do In-Eleven 3... Né... Do In-Eleven 4... Que era sensacional... Depois virou Pro Evolution Soccer... Mas continuou sendo o In-Eleven... No Japão... A Konami sacrificou... Essa... Base... De... De jogadores... Sacrificou essa base de jogadores... Pra poder englobar tudo... Né... Né... Agora o foco do jogo vai ser... Vai ser... Vai ser... Online... Né... Todo mundo combando online... E é óbvio... A gente viu isso... Né... Com os controles diferentes... Ah... Mas tiraram... Tiraram aquela marcação... Do... 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 Do X... Né... Que o jogador saia correndo... Né... Botaram outro botão... Só trocou o botão... Né... O jogo... Com os gráficos... É... Zoados... A gente não sabe como vai ser no Playstation 5... Se vai ter alguma diferença... Mas é óbvio... Que a jogabilidade... Vai ser... Vai ser... É... Simplificada... Né... Pra que você consiga englobar... Tudo isso... E ainda dar um suporte... No mobile... Como é que é a capacidade... De um... De um... Mobile hoje em dia... Mobile é um processador ARM... Cara... A gente vê aí... Por exemplo... O M1 da Apple... Rodando... Lá no vídeo do MW... Lá... Rodando o Metro Exodus... Né... Então... Os... Os... Mobiles... Eles ficam cada vez mais potentes... Né... Cada vez mais potentes... Mas não é todo mundo que tem mobile potente também... Então... Provavelmente o jogo vai ser capado... De alguma forma o jogo vai ser capado... E... A gente ainda tem... É... 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 A esperança... De... Olha... A Konami botou lá... Algumas coisas vão ser vendidas no jogo... Então tem gente que tá falando assim... Não cara... Esse aí é aquele... É aquele... Os caras tão com medo... Tá todo mundo com medo... Né... Porra... Vai... Vai ficar refém do FIFA... Né... Ou vai ficar sem jogo de futebol... Que já tá... Há muito tempo... Então os caras falam assim... Não... É... Vai ser aderência lá... Ó... Quero comprar a Master League... Você vai entrar lá... Aparece a propaganda lá do... Do... Do Messi... Lá do Miller... Com aquela boca toda torta... Aparece a propaganda lá... Você vai lá... É... E compra... E você tem acesso ali... A Master League dentro do jogo... Eles mostraram algumas coisas... Que... Parecem que estão melhores... Né... O boneco... Me pareceu melhor... Do que o boneco... Do... Do... Um... Né... O Inés... Tá velho lá... É... Ficou interessante... Mas... O que mais me chamou a atenção... É que o... O... O movimento dos jogadores... Foi prejudicado... Cara... E era isso que a galera... Tinha medo lá... Do... Do... De acontecer... A mesma coisa que aconteceu... Em 2014... Quando eles mudaram a engine... Você viu o boneco correndo... Todo... Todo torto... Todo torto... E eles não mostraram a gameplay... Não mostraram a gameplay... Como é que vai ficar... Essas mecânicas novas... Que eles botaram... Vai funcionar essa porra... Né... Vai funcionar... Nessas mecânicas... O jogo vai ficar melhor... Pode ser que esteja todo mundo errado... E sim... Né... O cara chega pra você... E fala assim... Olha cara... Esse celular aqui... O Note 10... Ele roda jogo... Ele roda o FIFA da nova geração... Que aí ele tá falando que não roda no PC... Tá ligado? Dá pra fazer... Dá pra fazer... Né... Quer dizer... Uma empresa da... Da... As duas estão... Estão erradas... Na minha opinião... As duas estão erradas... Mas o cara pode falar... O mobile tá cada vez melhor... Essa porra que ele tá falando aí... É balela... A gente consegue botar o mesmo jogo que tem no PlayStation 5... Que é um jogo de futebol... Leve... Né... Num celular mobile... Hoje em dia que tem 4GB de RAM... Que tem processador octa-core... Que tem não sei o que lá... Você vê aí... Que tá evoluindo... Mas... A Konami tem... 400 milhões... De... De motivos... Pra capar o jogo... Né... Que é a galera... É... Do mobile... Cara... A Konami matar... Né... O... 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 PES... Pra focar... Num competitivo online... De combagem... Insana... Venda... De... De cartinha... De pack... É... Com... Recompensa... É... É horrível... Pra gente... Pra gente... Que é velho... Pra gente que só quer um jogo de futebol decente... Você só quer um boneco que se mexa igual um jogador de futebol... Que chute igual um jogador de futebol... Que reaja igual um jogador de futebol... Que dê um carrinho... Que dê uma porrada... No cara igual um jogador de futebol... A gente só quer isso... Só quer isso... Só que a molecada nova... Quer combar, filho... Um moleque novo... Foda-se, cara... Quando você era pequeno... Você não reclamava dos jogos... Né... Quando você não viu nada realmente bom... Quando você não viu evolução... Você não tem com o que comparar... Então... Quando a empresa vê... Que pô... Esses caras aí só reclamam, filha... Pô... Os caras não estão satisfeitos com nada... Né... A gente pode entregar isso aqui... E os caras ficam reclamando... Do outro lado a gente tem... 400 milhões de pessoas... Jogando... Essa porra... Que que a gente vai fazer... Foda-se esses caras... Vamos dar o público... Vamos dar pro público... O que o público quer... Dar pra esses caras... Esse mobile aí... Foda-se... Né... Bota todo mundo ali junto... Transforma um pé nessa porra aí... Vamos ver no que vai dar... Talvez se der errado um dia... A gente volte... Né... É... Agora os caras... Sei lá... Os caras devem ter... Entendido... Que é muito mais fácil você vender... PEC... Do que vender... Vender máquina de caça-níquel... Né... Porque é o... É o PEC... É o caça-níquel... Virtual... É o caça-níquel virtual... O jogo pode ser... Pode até surpreender... Porque tá todo mundo... Assustado... Com aquela porra... A Konami pode vir realmente... Com outro jogo diferente... Que eu não acredito... Eu acredito que aquela merda ali... É o PES... Né... Teve algumas coisas... Que as pessoas pediam... Como a melhora no chute... E tal... Mas... É... Eles... Eles apontaram... Essa parada de... De... Vamos focar no online... Né... No... 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 Ano passado... E agora os caras vieram aí... Ó... O foco é online... É e-futebol... PES acabou... Morreu... Morreu... Vocês estão presos no passado... É a nova geração... É o progressismo... Petista safado... É isso aí, cara... É isso aí... Né... E... Eu volto mais uma vez a falar... Daquela parada... Que eu sempre falei aqui no canal... Quando uma merda... Claramente merda... Dá certo... Fudeu... Fudeu... Né... Quando aparece... Daqui a pouco é o Battlefield... Daqui a pouco é o FIFA... Não... Essa porra está muito complexa... Esse game está muito complexa... Muito complexo para a molecada... Vamos diminuir a dificuldade dessa porra... Né... Daqui a pouco é o Battlefield... Rodando em tudo que é lugar aí... E... E tendo que capar... Né... Os consoles... Né... Para poder... Para poder... É a mesma coisa que aconteceu lá... Com God of War... Que vai sair no Playstation... Também Horizon e tal... Mas pelo menos a Sony ainda preza... Por um pouquinho... De qualidade... Né... Esses jogos... De esporte... Eles claramente viraram... Um caça-níquel... Total... Total... É puro caça-níquel... Cara... Puro caça-níquel... E a gente ainda dá um mínimo crédito ali... Para a EA... Porque... Pelo menos a EA se preocupou aqui em... Tem se preocupado... Né... Em explicar... Olha só... O jogo vai ser assim... Ó... Conversa com os caras... Que tem aquela porra... Daqueles game changer lá... Né... Os caras dão opinião... A Konami... Filho... É tudo escondido... Não sabe nem quem são os caras... Filho... É um japonês lá... Que faz o jogo... E... Não tem com quem reclamar... É... Eu... Quando eles soltaram aquela... Aquela... É... Enquete lá... Do que a gente achou do jogo... Eu fui lá e fiz a minha parte... Dei nota 1 em tudo... Dei nota 1 na porra toda... Não assim... Mas algumas coisas eu botei... Normal lá... A conexão... Eu botei que tava normal... Mas a maioria das coordenadas... Tá baixa... Daquela porra... Só que cara... Não dá... São... 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 400 milhões de pessoas... Que vão comprar o Iniesta careca... O Iniesta velho lá... Parece um cigarro fumado... O cara tem a minha idade... Tá todo fudido... Mano... Então... É... É o que vende... É o que vende... E a Konami sempre foi uma empresa... Que gosta de... De... Todas as empresas gostam de dinheiro... Mas... Caralho... Konami e EI... É uma foda cara... É uma foda... Os caras... A... 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 Você vê que pelo menos ela tenta... Mas não consegue... Eu acho que é incompetência... Talvez... 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 Porque os caras tão sempre trazendo... Porra... É Fifty Fifty Battle... Caralho... As paradas não funcionam... Né... Mas a Konami não... A Konami tá ali... É... Tinha um jogo... Tinha uma porra de um jogo na mão... Caralho... Bastava detectar os problemas... Falar... Olha... É isso que a gente tem que melhorar... A gente tem dois anos pra acertar isso... Cara... Isso... Né... Contrata um time pra acertar essa porra... Contrata um time pra ver licença... Né... Pra conseguir mais licença pro jogo... Se bem que a galera... Libera o mod no videogame... Porra... Já que vocês são os inúteis... Contrata os caras do... 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 BMP... Sei lá... Do... Não sei... Porra... Caralho... Não é possível... Cara... Não é possível... Não é possível... Que os caras que fazem o mod... Conseguem fazer o jogo melhor que a empresa... Cara... Não dá pra entender... Né... Faz um programa... De... Olha só... O cara pode... Ganhar uma ferpelinha ali... Se alguém comprar a DLC do cara... Pô... Eu quero comprar a DLC do... É porque tem a licença... Né... Mas... Pelo menos as faces dos jogadores... Que eram pra ter face... Não tem... Não é... A Konami abre um negócio lá... Pro cara vender a face... Aí você pega lá... E vai lá e bota a face do cara que você quer... Olha... Cara... Olha... É... Sabe qual é o pior de tudo? Sabe qual é o pior de tudo? Não... Importa... A qualidade que venha o jogo... Se vier bom... Ok... Show... Tá todo mundo errado... Mas... Mesmo que venha ruim... Vai... Dar... Certo... Já deu certo... Você pega e vê os canais... De PES Mobile... Quantas visualizações esses caras tem... Por que que vocês acham que tem tanta empresa querendo forçar um Fortnite novo? Um jogo de graça... Com... Com... Com gráfico merda... Pra todo mundo poder jogar em qualquer PC... Porque essa porra é o... É o futuro, cara... A gente ainda tem algumas empresas que não... Que não querem... Conservadoras, né... Como a Sony... Que não quer essa porra... A Microsoft mostrou aí o Psychonauts também... Então... Mas... Porra... É... Empresas caça-níquel aí... É porque... É porque a EA consegue vender o FIFA e ainda vender o COIN... Né... Por isso que a EA não faz essa porra... Eles querem agora pegar com o jogo de graça, né... Os caras aproveitaram que o... Que o FIFA tá caro pra caralho... Vamos dar essa merda de graça aqui... E a gente vai ganhando... Aquelas migalinhas ali... Porque o cara não tem 5 mil... Mais 350 reais... Pra comprar um... Um... Um Playstation 5... Um Xbox... Pra rodar o jogo de nova geração... Mas o cara tem 20... Pra comprar o ENS... Cigarro fumado... O cara tem 20 pra comprar um bruxo velho... Será que a Konami... Vai estragar o jogo completamente? Será... Que vai ser tão ruim assim? Aquela beta era a porra do jogo... E a Konami... Tá escondendo... Se vier bom... Ótimo... Se vier ruim... Vai dar certo de qualquer jeito... Vai vender pra caralho... A base de jogadores vai aumentar... Vai ficar um monte de velho frustrado aqui... Igual eu... E a galera do meu canal... Mas a mulher cara tá aí... Foda-se... Foda-se... Não pode... Tu não pode... Partir daquele princípio do... 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 Crianças... Cresçam... Né... Não dá certo... Não dá certo... Elas não vão crescer... E vão nascer novas crianças... Que a parada vai... Vai continuar... Degringolando aí... E... E você vai perceber que você vai ficando velho... E que videogame... Não é pra você... Não é pra você... Não é porque você não gosta mais não... É porque as coisas... Não agradam mais... Né... As empresas estão... Totalmente focadas... Totalmente focadas... Na porra do... 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 De vender... Vender coisinha online... Né... Vender cosméticos em online... E muitas vezes vender coisa pra você ganhar o Pay to win... Igual é o FIFA... E você que só queria se divertir ali... Né... Comprar um PES pra jogar... É... Sei lá... Triste fim aí... Pra... Pra franquia... Eu ainda... Ainda... Tem um pingo de esperança ali... Porra... Os caras tem 2021... Né... Os caras tem 2021... É... Porra... Pode ser que... Que essa porra seja aquele Lite lá... É... Uma foda, cara... Os caras já falaram que é a mesma porra... No Playstation 5... Se bem que teve lá... Playstation 5... E Xbox... Era... Acho que tinha alguma... Não sei, cara... Olha... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei, cara... Qualquer... Previsão nesse momento seria... É... Estúpida... Porque a gente não sabe... O que pode sair da Konami... Né... E eu... Eu falei pra galera... Nunca menospreze a capacidade... De Konami... Iei... Ubisoft... De destruir... As suas franquias... Vem aí... O Assassin's Creed Online... Também... Que eu não fiz vídeo aqui no canal... Vai vir aí... Né... Fim do Assassin's Creed também... Que já tava na hora... Baltar... Você pediu... Não foi você que pediu... Seu filho da puta... Pra acabar o Assassin's Creed... Agora os caras vão acabar... Mas porra... Era pra acabar... Acabar... É acabar... Acabar... Extinguir... Não é lançar o online... Pra porra... Morrer aos poucos... Apodrecendo... Siga... Siga na Twitch... Arroba louco baltar... Se você for comprar um console de nova geração... Link na descrição... Pra você jogar o seu FIFA... Pra você jogar o seu PS... Nova geração... E... Onde estão os caras? Onde estão os caras? Que... Me atacaram aí... Porque eu falei que o jogo ia ser uma merda... Ainda não tá confirmado... Vamos torcer... Pra que eu esteja errado... Um grande abraço a todos... É nóis... E até a próxima...